Ae, o moleque do Cid se lançou mais uma, viu? Cê acredita? E tá menina, malvada E quando empina, não para Quero te ver descer Se solta e faz o chão tremer Agora vem Ah, olha só como ela vem Joga aqui, joga a mais de cem Ah, olha só como ela vem Acelerando o bumbum pra mim Avançada E ela trava, 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 trava e destrava Trava e destrava Trava, 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 trava Trava e destrava Avançada E ela trava, 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 trava e destrava E tem mais um hit Eu, hein? Cada coisa que cês caras inventam Eu sei que minha fama te assusta Mas também cê gata aqui, tu me quer Então para de banca, maluca Sem desculpa que eu sei que é migué Já dá pra ver no seu olhar Seja minho, anda, facilita Prometo você vai gostar Assim como todas as suas amigas Eu não sei então mesmo, é assim mesmo Quer virar meu contadinho? Dê o seu nome na lista Então facilita Então facilita Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita Então facilita Quer virar meu contadinho? Dê o seu nome na lista Então facilita Então facilita Para de fazer charminho Desse jeito tu complica Então facilita Então facilita Então facilita Facilita, bebê Então facilita Bebê, facilita Então facilita RD, avisa lá Olha o hit que os caras tá armando Eu sei que minha fama te assusta Mas também cê gata aqui, tu me quer Aê seleção Eu vivo dizendo Moleque do Sintes Lançou mais uma Não parar Dá uma reboladinha Reparar Olha só pra essa menina Preparar E saia do seu comum Hoje ela marca qualquer um Não parar Dá uma reboladinha Reparar Olha só pra essa menina Preparar Preparar E saia do seu comum E quando eu mandar É papum Esse movimento que ela faz Papum Quando ela joga e vai pra trás Papum Hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar É papum Esse movimento que ela faz Papum Quando ela joga e vai pra trás Papum E hoje ela marca qualquer um E quando eu mandar Você já sabe né fio Aê Gabriel Vamos jogar junto fio É só mandar pro gol E papum Essa já foi Não Não Dizem que tá apaixonada Que quer ser minha namorada Desculpa falar Mas tem outras querendo sentar Minha coroa ficou bolada Quer que eu traga uma em casa Pra poder fechar E apresentar pra família Eu já tô fechado Com a ousadia Uma rebola de lado Cada outra vem jogar por cima Elas não entendem Compromisso prende Solteiro sempre tem um contact no pente Hoje eu saio com a loirinha Amanhã senta moreninha Minha mãe Tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha Amanhã senta moreninha Minha mãe Tem uma nora pra cada dia Hoje eu saio com a loirinha Amanhã senta moreninha Minha mãe Tem uma nora pra cada dia Disse que tá apaixonada, que quer ser minha namorada Desculpa falar, mas tem outra querendo sentar E a coroa ficou bolada, quer que eu trago uma em casa Pra poder fechar e apresentar pra família Quando a gente não tá junto eu caio na deprê Sabe que eu faço de tudo pra te ver Eu tô na tua, bebê, e ninguém sabe fazer O que a gente faz na cama, romance com sacanagem É tesão, nível rádio, eu morro de saudade Quando vem por cima, tu dá aula, começou e não acaba Não consegue mais parar, parar Ô Bruninha, ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Ô Bruninha, eu me apaixonei nessa boca gostosinha Ô Bruninha, ninguém faz como tu Carinhosa e safadinha Ô Bruninha, eu me apaixonei nessa boca gostosinha Quevinho, te irrite É o cheirrite, o Kevin Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Chão, 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 chão Essa menina é um problema É cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa por baixo Parece uma linha fininha e sai Hoje vai chamar um probleminha, pai Hoje a gata vai perder a linha, pai Hoje vai curtir com as amiguinhas, pai Hoje o negócio vai ficar bom Hoje vai chamar um probleminha, pai Hoje a gata vai perder a linha, pai Hoje vai curtir com as amiguinhas, pai Vai rebolar em frente ao paredão Mexa a rava, mexa a viola, mexa a rava Mexa a viola, mexa a rava Mexa a viola Rebola gostoso até o chão Mexa a rava, mexa a viola, mexa a rava Mexa a viola, mexa a rava Mexa a viola Rebola gostoso até o chão Rebola vai, rebola Rebola que o Kevinho gosta Essa aqui é lançamento Kevinho que fez pra tu Pra você se acabar E mexer o bumbum Pra você se acabar Mulher, mexer o bumbum Pra você se acabar E mexer o bumbum Vai jogando, o bumbum Vai jogando 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 o bumbum